Fica quente, mas a rua também tá fácil não, não juntando no meio, juntando dinheiro, sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, não tem um caralho que tá fazendo, aí mano, liga mais aí qualquer coisa, tá ligado, lá da lado mais, até o fim, tá ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau.